Oi gente, tudo bom? Então hoje eu venho gravar pra vocês o meu vídeo de produtos acabados dos últimos tempos. Eu acho que são coisas que eu tô juntando desde janeiro. Vocês vão ver que não deu muita coisa, geralmente eu gravo esse vídeo de dois em dois meses, mas dessa vez juntou tipo fase três e ainda assim não deu muita coisa. Então dessa vez eu tenho isso daqui, que eu acabei desde janeiro e eu vou mostrar pra vocês. Então começando com os produtos de banho. Eu acabei com um shampoo que eu comprei lá nos Estados Unidos, de macadamia oil. Eu ainda tenho o condicionador dele, ainda não acabou. E eu já falei desse dele com vocês, eu acho, nas minhas compras nos Estados Unidos. Eu gostei bastante desse shampoo. Ele, no shampoo e no condicionador eles hidratam bastante, mas não deixam o cabelo muito oleoso. Esse é meu cabelo de segundo dia, eu não sei nem usar shampoo a seco nem nada, então essa linha toda é muito boa e vende aqui no Brasil e eu acho que não é muito cara aqui no Brasil. Então vale a pena se você tiver interesse em testar. Ok, tivemos um pequeno imprevisto com a bateria da câmera de vez e aí eu tive que mudar de lugar pra colocar num lugar que dá pra ligar lá na tomada. Então continuando, outro produto de banho com o qual eu acabei foi esse esfoliante da Benefit. Chama Refined Fish, facial polish. E, honestamente, eu não gostei muito dele, ele é um esfoliante facial. E ele não dá muito conta pra minha pele que é mista pra oleosa, principalmente durante o verão. Eu lembro que eu gostava bastante dele até no inverno, mas ele é muito fraquinho, não esfolia muito bem não. Então eu tô gostando muito mais disso que eu tô usando atualmente e eu vou mostrá-lo pra vocês nos meus vídeos de favoritos, que vai ser o vídeo que eu vou postar depois desse. Acabei com o meu sabonete de corpo, ou shower gel da Lush, chama Ponche. Esse daqui tem um cheirinho bem cítrico e ele é uma edição especial, ele só sai no Natal, mas sai todo ano no Natal. Eu comprei esse pequenininho lá nos Estados Unidos e meio que como uma compra não planejada na Lush, eu gostei do cheiro que eu comprei. E gostei tanto que eu usei ele inteiro, justamente por ser cítrico, é um cheiro que eu gosto muito de usar no banho de manhã. E como eu tomo bastante banho de manhã no verão, eu acabei esse daqui usando, tipo, todo dia até acabar. E gostei bastante. Não me arrependo de não ter comprado o grande, porque no final o cheiro já tava enjoando um pouquinho. Mas gostei bastante dele sim. Acabei com uma esponja de banho da Sephora, que eu acho que é uma coisa meio estranha de mostrar. Mas pra quem usa bastante shower gel e sabonete líquido, é uma coisa muito importante. E a da Sephora custa, tipo, 12 dólares e ela é muito, muito boa. Tanto que... 12 dólares não, desculpa, 12 reais. Eu compro aqui no Brasil. E quando eu terminei com essa daqui, eu já fui na loja e comprei duas. E ela é muito, muito boa. Ela vem, tipo, muito pequenininha. Você acha que não vai dar, que é meio esquisitinha, mas aí depois ela abre e fica assim, e fica muito boa. Também é uma coisa que meio que eu uso no banho. Eu acabei com essa esponjinha... É, quer dizer, essa é a embalagem. Mas é uma esponja da Conjac. Chama esponja Conjac da Oceane. Eu acho que eu mostrei ela pra vocês no vídeo de favoritos. É uma esponja esquisita, que ela é super durinha. E quando você molha, ela enche e fica meio mole. E aí, ela sozinha, ela não esfolia muito bem. Então eu usava junto com o esfoliante da Benefits pra dar um gustinho os dois. E aí até que ficava bom, mas assim, com os esfoliantes que eu tô usando agora, eles são melhores do que esses dois produtos juntos até. Então, não recomendo muito não. Ela veio numa Glambox. Foi interessante de testar, mas eu acho que não vale a pena comprar. Ainda meio que no quesito limpeza, eu acabei com esse desodorante. E eu nunca mostro desodorante pra vocês, mas é que eu achei isso muito interessante. É um desodorante da Dove que eu comprei nos Estados Unidos. E ele é um pó sólido. Então, ele é sólido. Ele tá quebrado aqui mesmo. É daqueles que você abre e roda assim e ele sobe durinho. Mas quando você aplica, ele fica um pó. Ele não tem que esperar secar, ele não é creme. Então, eu achei muito bom porque ele irrita muito menos do que os desodorantes em spray, que eu costumo usar. Mas ele seca igual os de spray, assim. Então, você pode passar e já vestir a roupa direto. Eu vou procurar pra ver se vende esse tipo de desodorante no Brasil. Mas nos Estados Unidos eu não achava mais desodorante em spray, só assim. E aí eu acabei comprando por isso e adorei. E agora eu quero experimentar outros aqui. Ah, e ainda tem mais coisas de banho que eu não estava achando porque estão aqui no fundo. São dois sabonetes. Que eu não tenho a embalagem deles, então eu guardei o que sobrou deles pra mostrar. Esse daqui é um sabonete de rosto da Aqua Clean. Ele é um sabonete muito baratinho, custa tipo 3 reais, em alguns lugares 5. E ele é um sabonete pra pele oleosa. Eles têm uma versão que acho que é anti-cravo, de uma espinhas. Mas os dois são meio iguais. E eu comprei a versão laranja. Na verdade veio, acho que numa Glenbox também. E veio ele inteiro. E ele é muito bom, eu gostei bastante. Eu só não comprei ele de novo ainda. Porque nos Estados Unidos eu comprei o sabonete da Lush. O Co-Face. E comprei um da Clinique também. Pra usar como sabonete líquido com Clarisonic. Então no momento eu não preciso comprar. Mas quando eu precisar, eu vou comprar ele. Porque ele é muito baratinho e vale muito a pena. E o outro, que é esse daqui, é um da Natura. Que é meio coisa na minha meia de Natal. Tem um cheiro meio de maracujá, mas bem mais doce. Não é um cheiro muito azedinho. E eu gostei bastante também. É muito hidratante pra um sabonete em barra. Agora que eu acostumei com um sabonete líquido. Toda vez que eu uso em barra, eu acho que eles são meio... Ressecam a pele demais. Mas esse daqui não. Gostei bastante. E é um presentinho legal. Uma lembrancinha legal. Dar um sabonetinho desse junto com, às vezes, um hidratante do mesmo cheiro. Alguma coisa assim. Bom, coisas de meio que pós banho. Eu acabei com esse hidratante da Adobe. Aconteceu uma coisa muito engraçada. Assim que eu voltei dos Estados Unidos, eu tava cheia de hidratantes que eu comprei lá. E eu fiquei dois dias em casa e fui pra praia quando eu voltei. E eu esqueci de levar hidratante pra praia. E eu, tipo, preciso de hidratante na praia. Minha pele fica muito seca. Eu fico me coçando. E aí eu fui no mercado e comprei qualquer um. E aí eu comprei esse da Adobe Nutrição Essencial. Doção hidratante. Acho que é o mais básico que eles têm. E eu adorei. Ele é muito bom. Eu acabei usando ele e acabando com ele antes de começar a usar os que eu comprei nos Estados Unidos. Porque ele absorve. Ele demora um pouco pra absorver. Isso eu achei meio chatinho nele. Mas ele é muito fininho, assim. E ele tem um cheiro gostosinho que não enjoa. E que o cheiro some da pele depois que você passa. Então, quando sua pele tá muito seca, ele até absorve rápido. Mas se não, ele demora um pouco. A única coisa que eu não gostei nele é isso. Mas ele é muito bom. Ele fez, sei lá, tipo, 3 reais no mercado, sabe? E aí, 3 não, mas 5, 6 reais no mercado. E aí, eu com um monte de gente, tipo, um hidratante da Laura Mercier em casa. E usando o da Adobe e adorando. Então foi bem engraçado. Bom, pra pele eu acabei com essa máscara da Lush. Chama Cupcake. É a máscara fresca deles. E daquelas que você tem que deixar na geladeira e que vence super rápido. A minha venceu em 30 de dezembro. Então, tipo, eu certamente usei ela muito tempo depois do vencimento. E no começo, quando eu comprei no hotel que eu tava nos Estados Unidos, não tinha geladeira. Então ela ficou fora da geladeira e eu usei depois do vencimento. Mas assim, não fez nada. Não fez mal, entendeu? Ela tem uma máscara de chocolate. Agora ela tá vazia que eu limpei o pote. Mas é uma máscara de chocolate. Deixa o rosto marrom e tem um cheiro bem doce. E eu gostei bastante. Essa daqui é a máscara pra pele oleosa deles. E eu adorei. A única coisa que me incomoda é que mesmo depois que você enxaga o rosto, o cheiro fica na pele, principalmente se você transpira. Então, às vezes, se eu fazia essa máscara de manhã e ia na academia à tarde, quando eu começava a suar, eu sentia o cheiro da máscara e me enjoava muito. Então o cheiro me incomodou um pouco, mas tirando isso, é um produto bom. E se você for na Lush e levar cinco embalagens dessas pretas vazias, você ganha uma das máscaras deles, dessas máscaras frescas. E é só, tipo, deixar na geladeira e usar rápido. Mas, pelo menos na minha pele não deu nada, assim, não deu nenhum problema. Deixar pra usar depois da validade. Pro rosto também, ó, acabei com esses pés esfoliantes da Beliz. Vieram 30 lencinhos redondinhos, parecem algodão, mas era lencinho que vinha meio úmido. E uma face deles era esfoliante. E aí dava pra usar pra tirar maquiagem. Mesmo depois de remover a maquiagem, pra tirar o excesso de removedor de maquiagem, se você não fosse lavar o rosto depois e tal. E ele é interessantinho, eu achei bem curioso. Eu usei os 30, tava usando todo dia, é... Mas, assim, não fez grande diferença na minha pele e também não vai fazer falta. Eu usei porque veio na Glambox. E foi mais um produto que eu gostei que veio, porque é um produto interessante pra testar. E que eu não compraria. E que deu pra ver que eu não preciso comprar mesmo. Porque não faz muita falta. Eu prefiro usar esfoliante de banho. E depois usar outros produtos na pele com algodão mesmo, então. Acabei com um dos shampoos da Batiste, que vocês já sabem que eu adoro. Tem outros dois pequenininhos desse ainda, que eu comprei nos Estados Unidos, um kit com três. E eu tô usando outro, já. Mas, é... A única coisa que eu não gosto muito deles é que fica muito branco no cabelo. Então, quando eles acabarem, eu vou comprar o da Batiste pra cabelo castanho, que fica marrom mesmo. Uma coisa meio X, mas eu ganhei na Glambox também esse kit de lencinhos rica. Vem numa latinha meio fofa e tal de plástico. E vem enrolada como se fosse lencinho de bebê. É... Eu tentei usar, assim, pra limpar pincel, coisas pra qual eu uso lencinho de bebê mesmo, sabe? Limpar a mão quando eu faço os flats. Mas, assim, ele é muito seco e não fez quase nada. Então, eu acabei precisando comprar lencinho de bebê mesmo tendo isso. E daí eu fiquei usando ele pra limpar minha mesa. Quando eu terminava de me maquiar, se caia muito pó ou alguma coisa assim na mesa, eu limpava com isso daqui. Então, tipo, não é muito bom, não recomendo. Eu sei que ele parece que é feito especificamente para maquiagem e tal, mas... É... Eu prefiro lencinho de bebê mesmo. Também pra pele, eu acabei com esses lencinhos Rick Clean da Neutrodina, que eu comprei nos Estados Unidos. Não gostei dele. É... É muito alcoólico, assim. E a pele fica meio que geladinha, mas o olho fica ardendo depois de usar isso. Eu até comprei outro também, lá nos Estados Unidos mesmo. Só que é a versão de Grapefruit. E tem... É a mesma coisa. Faz a mesma coisa. Fica ardendo. O cheiro daquele é melhor do que esse. Mas fica ardendo o olho. Eu não gostei. Não recomendo esses lencinhos da Neutrodina pra ninguém. Dois produtos meio aleatórios com os quais eu acabei. Uma é a Kutal. É uma toalhinha que vem... Veio na Gleambox também. Que ela vem num ziplock e ela vem meio úmida. E eu não sei se é uma aguinha meio mentolada ou o que é. Mas quando você... É uma toalha pra você usar na academia. Quando você tá suando, morrendo de calor, você passa no rosto, tira o suor e essa aguinha, ela deixa uma sensação bem gelada no rosto. Eu gostei dela. Achei muito interessante. E é uma toalha que você pode lavar e usar de novo depois. Ela não vai ter mais o efeito geladinho. Mas isso vai ser uma toalha. Só que como eu não... Eu costumo ir na academia mais à tarde e à noite depois da aula. E eu não tiro a maquiagem pra ir na academia. Eu só vou do jeito que eu tô. Também não faço maquiagem. Eu só vou como eu estou. Na hora que eu passava isso no rosto, a toalha ficava suja de, tipo, BB Cream, assim. Ou do corretivo, sabe? E aí o problema não era tirar a maquiagem. É que a toalha ficava nojenta depois. Daí eu ia usar de novo. Tava mó suja, assim. Então não deu muito certo pra mim. Mas se você vai com a pele limpa, malhar, eu acho que pode dar certo pra você. E pra quem... Eu uso óculos. Eu uso óculos todo dia. Eu não consigo usar lente. Agora eu tô gravando. Quando eu gravo, eu tiro óculos. E, tipo, eu mal enxergo na tela, assim. Eu enxergo muito mal. Então uma coisa essencial pra quem usa óculos é limpador de óculos. E eu achava isso uma frescura. Quando eu comecei a usar, eu não comprava. E agora eu vejo que é, tipo, muito essencial ter limpadorzinhos de óculos. E eu só queria compartilhar pra vocês que esses que vende na Tilibins são muito bons. Ele dura bastante. É pequenininho. Bom de levar na bolsa. E custa, tipo, acho que oito reais, se eu não me engano. Geralmente essas coisas são meio caras se você vai comprar em ótica e tal. E na Tilibins tem bem baratinho. Então eu só queria compartilhar isso com vocês. Produtos pras unhas, eu acabei com dois. Uma base de unhas da Hedlon. Que dá pra ver que ainda tem um pouquinho no fundo, mas ela secou. Tá muito duro. E quando eu tava fazendo a unha casa, ultimamente tava dando muito errado. Ficando tudo empelotado. E aí eu descobri que era porque isso daqui tava empelotando. O problema era a base. Antes dela ficar desse jeito, ela era muito boa. Porque ela seca rápido. Então com ela nunca tinha aquele problema de, às vezes, parece que o esmalte tá seco. E daí você vai fazer alguma coisa e ele enruba. Porque a base tava molhada ainda, sabe? Porque ele seca bem rapidinho. Então é bem boa. Eu comprei nos Estados Unidos, quando eu fui pra lá, tipo, há três anos. E lá é barato. Mas aqui, às vezes, é um pouco caro. Então eu não sei se vale a pena. E acabei com o meu removedor de esmalte da Sephora. Que é aquele que você coloca o dedo numa esponjinha lá no meio. E roda e sai o esmalte. Eu adorei isso daqui. Eu ia comprar de novo nos Estados Unidos. Mas eu resolvi comprar um de farmácia pra experimentar. E eu me arrependi muito. Porque a versão de farmácia é muito ruim. Então, logo, logo, eu acho que eu vou acabar comprando outro desse aqui no Brasil mesmo. É uma frescurinha, mas que eu acho que faz diferença. Faz a vida ficar muito mais prática. E é muito boa. Três últimos produtos que não são de maquiagem, essas coisas. Eu acabei com esse sal de banho da Terra Brasile. Veio também numa Glambox. E eu gosto de sal de banho pra colocar uma bacia de água fria no verão. E água quente no inverno. E daí colocar o pé dentro e dar uma relaxadinha, sabe? E aí eu coloco com sal de banho. E daí o importante pra mim é a consistência. Porque ele é durinho e deve passar o pé no fundo. E o cheiro. E esse daqui tem um dos melhores cheiros que eu já senti na vida. É um cheiro muito fresco, muito bom pro verão. Tá escrito que é de melão com jasmin. Duas coisas que eu jamais imaginei que poderiam ficar, combinar assim. E combina. E ficou muito gostoso. E... Ah, tem mais duas coisas aqui na sua maquiagem. Acabei com limpa-pincéis da quem disse Berenice. Eu gostei bastante, foram bem práticos. Quando eu comprei ele, eu comentei com vocês que eu tive um problema. Que eu comprei ele pensando que eu poderia limpar, espirrar no pincel. E limpar numa toalha e só. E daí no fim, atrás a instrução manda em xaguá. E aí eu falei, meu, por que eu quero limpar pincel se eu vou enxaguar, sabe? Era pra ser um spot cleaning, assim, um negócio de rato. Só que aí conversando com o site da quem disse Berenice. Com o Facebook, na verdade. Da quem disse Berenice. Eles me explicaram que eles colocam isso meio que pra... Porque pode ter gente que tem alergia ao produto. Se ficar... Deixar o produto no pincel sem enxaguar. Não me deu alergia, então eu usei como spot cleaning. E foi muito, muito bom. Eu só não vou comprar de novo, porque eu quero experimentar o da Marina Smith. E aí eu vou tentar comprar o dela pelo site da Sephora. E depois eu falo pra vocês o que eu achei. Bom, eu tenho menos de 5 minutos. E, por mais, tudo isso é o produto. Pra mostrar pra vocês. Então, eu vou dar uma corrida, tá? Me perdoem por isso. Acabei com esse perfume. Chama Flor de Si. Ou Flor de Issy. Porque a marca é Issy. E daí o produto chama Flor de Issy. E é uma amostra grandinha de perfume que veio na Sephora. Em alguma compra que eu fiz na Sephora. E ele é muito gostoso. Ele é bem doce. Mas o mais importante pra mim é que é o perfume que eu usei em Nova York. Então, pra mim, vai ser sempre o cheiro da viagem de Nova York. É muito bom. Muito bom mesmo. E eu compraria a versão grande dele. Só que eu acho que ele não é muito pra usar no dia a dia. Talvez no inverno. Mas no verão é mais um perfume de noite, assim. Porque ele é muito doce. E agora pras maquiagens. Então, acabei com um par de cílios postiço. Que eu nunca consigo guardar pra mostrar pra vocês. Mas era o 116 da Ardell. E eu gostei bastante dele. Não é nada natural. Ele é bem pra usar à noite. E eu usei numa formatura e gostei bastante. Eu, em traspas, acabei. Meio que estragou. É um Curvex da Contém Grama. Ele, não sei se é molinho ou o que foi. Mas ele tá muito molengão. E não tá pegando direito mais tantos cílios. E a borracha dele tá soltando muito. Ele custa 12 reais. Eu compraria ele de novo. Com certeza. Porque ele é muito bom. Mas eu já comprei outro Curvex da Twizerman. Lá nos Estados Unidos. Então é isso que eu tô usando agora. Mas era um Curvex muito bom. Também da Contém Grama eu acabei com os lencinhos matificantes deles. Minha coisa favorita da marca. Custa 12 reais e vinha tipo 60 lenços. Rende muito. Um lencinho só se consegue passar no rosto inteiro. Dá uma disfarçada muito boa na oleosidade ao longo do dia. Eu tava usando ele todo dia na hora do almoço. E aí quando eu fui comprar de novo. A moça da loja me falou que foi descontinuado. Que eles não tão mais vendendo isso. E eu fiquei muito, muito triste. Então eu tô procurando outros lencinhos matificantes agora pra comprar. Até agora não achei nem muito em conta. Então se você conhece algum que encontra. Ou que seja só realmente bom. Fala. Deixa aqui nos comentários pra mim. Porque eu quero muito comprar outros lencinhos matificantes. Tem mais uma coisa da Contém Grama. Eu acabei com o gelzinho de sobrancelha deles. Tá até meio sujinho. Gel de sobrancelha, gel de sobrancelha. Não acho que tem muita diferença entre um e outro. Esse veio na Glambox. E eu não comprei ele de novo. Porque ele é caro e pequeno. Eu prefiro comprar da Avon. O rima em color da Avon, da Colortrend. Que é sempre tipo uns 10 reais. E dura bastante. Eu acabei com um pó da Urban Decay. É o da Sleek. Que é um pó de... Pra pele oleosa. Um pó translúcido. Eu gostei bastante dele. Mas eu gosto mais do blot da MAC. E ele tá sem tampa. Porque a tampa é muito bonita. E o outro lado da tampa é um espelho. Então agora que ele acabou. Eu arranquei ele daqui. E tô usando o outro lado como um espelho. E daí isso aqui eu vou jogar fora. Talvez no inverno ele até seja bom. Até dê conta. Mas no verão não segura muita oleosidade não. Não tanto quanto da MAC. Acabei com dois produtos da Maybelline. Um é o Rimmel Mega Plush. A prova d'água. Já mostrei ele pra vocês no vídeo de comprinhas. De Nova York. E gosto bastante dele. Comprei outro dele na versão lavável também. E acabei com o meu corretivo. Instant Age Rewind da Maybelline. Também já comprei outro dele em Nova York. Já abri. Já tô usando. Não todo dia. Mas deixo na minha necessária pra retocá-lo. E comprei da mesma cor. Tudo. Porque eu gosto bastante desse produto. Tem mais um da Maybelline. Eu acabei com uma sombra. Na cor 3. Sweet Cream. Foi uma das primeiras sombras que eu comprei. Quando eu comecei a usar maquiagem. E ela é uma iluminadora. Dá pra ver pela borginha, né? Uma iluminadora meio pérola. Então eu usei ela todo dia. Por muito, muito tempo. Era sempre uma iluminadora de escolha. Mesmo quando eu usava alguma paleta. Eu acabava iluminando com ela. Mas eu não vou comprar outra. Porque, né? Eu tenho que ter vergonha na cara em algum momento. E parar de comprar sombra. Dois últimos produtos. Eu acabei com um rímel da MAC. É o MAC Water Fast Lash. Eu ganhei ele na Sephora. Num dia especial. Acho que se você comprasse qualquer produto da MAC. Você ganhava o rímel. E eu gostei bastante dele. Porque o pincel dele é bem pequeno. Então quando você está com pressa de manhã. Você consegue passar rímel rapidinho. Sem se sujar. E ele é a prova da água. Sim. Você pode ir pra academia com ele. Coçar o olho. Que ele não vai escorrer. Mas no final do dia. Quando você vai passar o removedor. Ele sai bem facinho. Diferente do Simus da Maybelline. Que é um parto. Tirar. Então. Gostei bastante. E a MAC também tem um esquema. Que se você leva cinco embalagens vazinhas. Você troca por um batom. Então eu vou guardar esse daqui. E por último. Eu acabei com o meu delineador em caneta da Essence. Que a Natasha me deu. Quando a gente fez aquela troquinha. Quando ela morava lá na Suíça. Ela tá morando no Rio de Janeiro de novo. Por isso que eu tô falando no passado. E foi o meu delineador favorito. Por muito, muito tempo. Eu adoro o delineador em caneta. E quando eu uso o delineador. No meu dia a dia. São esses que eu uso. Tanto que vocês viram que eu comprei muitos deles em Nova York. E aí quando esse daqui acabou. Eu fiquei triste. Mas eu não fiquei tanto. Porque eu já tinha comprado vários outros. E ele realmente dura 24 horas. E dependendo do rímel que você tá usando. Esse delineador é mais difícil de tirar do que o rímel. Então ele é muito bom pra usar. Tipo, num dia que você vai pra academia. À noite, por exemplo. Porque ele não vai escorrer com certeza. Então é isso, gente. Eu já estou bastante atrasada. Estou 10 minutos atrasada. Então eu vou terminar esse vídeo rapidinho. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gostei pra mim. Não deixem de se inscrever no canal. Desculpem que eu falei meio enrolado. Às vezes. E meio rápido demais. Mas é porque, né. Falei pra vocês que eu tô atrasada. Então é isso. Tchauzinho. E até o próximo vídeo.